Alexandre XRE300 Passeio de Domingão Fui ali com a esposa na Acerolândia Agora estou voltando Começando a descida aqui da Mata de São João É a nossa Mata Atlântica Dar um salve para o Euclebson Barros Motogrupo Road Race Salve para o seu Miguel Presidente do clube, do grupo Luiz Luiz Reisser Também para o Luiz Carlos do Alien Motors Laranja Mecânica e o Queiroz ES Mandar um salve para o M Souza 081 Marcelo Faria Para o colega Vanderlei Intruso Canal do Vanderlei Intruso tem uns passeios legais Vamos dar uma conferida lá Salve para o Juliano e Stefano Ele é lá de Natal, Rio Grande do Norte Cara, gente fina, tem uma Tenerife de 250 Essa semana ele foi no Araruna Motofest Não dá nada para aí Vamos lá. Vamos ver a quilometragem da morra. 8.892 quilômetros rodadas. Seria legal se tivesse os controles do painel. Estou aqui no guidão. Esse negócio de você estar tirando a mão do guidão para verificar o painel não é legal. Estamos na BR-408. Vamos dar um salve para o canal Rotas do Nordeste. Tem um vídeo lá explicando o significado da numeração das nossas rodovias federais. Por exemplo, a BR-408 é um tipo de BR que interliga outras duas BRs. Uma delas é a BR-232, onde inicia a BR-408 em Pernambuco. E a outra BR, se eu não me engano, é a BR-230 na Paraíba. E tanto a BR-232 quanto a BR-130 são rodovias transversais que ligam o leste ao oeste. E a BR-101 é uma longitudinal, ela liga o norte ao sul, ela corta o Brasil. E tem o significado das outras numerações, confere lá no canal Rotas do Nordeste. E aí? Vou mandar um salve para o meu amigo Motocra Viçosa AL, lá da cidade de Viçosa, em Alagoas Ele tem um SJCAM, a câmera, a câmera SJCAM, acho que é a 3000, sei que é um modelo que não aceita microfone externo, só se fizer uma adaptação Normalmente as pessoas mandam um técnico abrir a câmera e instalar um conector para microfone Ele fez diferente, ele mesmo comprou a caixa de tanque, comprou não, acho que a SJCAM já vem com a caixa de tanque A GoPro é que não vem Aí ele fez um furo próximo ao microfone interno da câmera, fez um furo na caixa de tanque E a câmera, ele não mexeu Aí nesse furo ele colocou uma mangueira flexível, tipo uma mangueira de silicone Eu não sei qual foi o tipo que ele usou, mas eu sei usar uma de silicone, dessas que usam em soro Aí colocou a mangueira até o interior do capacete, próximo à boca, fixou Resumindo, ele fala no capacete, o som entra pela mangueira e entra dentro da caixa de tanque, próximo ao microfone Aí com isso, ele consegue fazer o motovlogging sem usar microfone dentro do capacete Hehehehe Show de bola E o melhor, é a prova d'água né E na conexão entre a mangueira e a caixa de tanque, ele vedou Acho que com silicone Ou do default, sei lá Confira no canal dele E aí ele usa sim Ficou viável, ficou legal né, dá pra ouvir bem, tranquilo A única diferença é que é como se você estivesse falando dentro de uma lata Tem aquele, aquela reverberação característica de que você está falando dentro de uma lata Mas não é tão, tão, tão assim não Hehehehe Dá pra, dá pra usar tranquilamente Eu como não falo muito forte né, eu falo baixinho Aí eu preciso de uma captação melhor, aí eu uso o microfone Dentro do capacete Aí o ruim é que não é a prova d'água E a câmera fica exposta né, com o conector lá Se você não é inscrito no canal Inscreva-se E ative o sininho pra receber as notificações Só assim você receberá aviso do YouTube quando tiver vídeo novo E se gostar do vídeo, clique no joinha Deixe seu like Para que o YouTube recomende o vídeo para outras pessoas Valeu Obrigado por assistir E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau